Pessoal, nós estamos falando de banheiros, falando sobre o pessoal, de tudo, de tantas meninas que passaram a ter essa banheira. E você acha que você foi a que mais marcou a banheira? Não, exatamente. Eu acho que muitas marcaram. Eu acho que assim, a imprensa, ela tem um carinho muito grande por mim. Eles ficam falando, éterna musa da banheira. Isso aí quem escreve é a imprensa, não sou eu. Eu nunca mando um texto pra eles, éterna musa da banheira. Entendi. O meu livro não tá escrito éterna. Mas assim, eu acho que a imprensa, ela tem um carinho por mim. E eu não sei porque que marcou tanto. Porque eu tive outras situações paralelas na minha vida. Carnaval, né? Sim. Foi muito marcante. Eu acho... As revistas que você fez, você fez quatro sexos em uma playboy. Você sabe o que acontece? É porque assim, uma situação puxa a outra. Teve a banheira, aí veio a gravidez, depois veio a briga por pensão, depois veio o celular, depois veio o carnaval. Então assim, toda vez que falavam da pensão, falavam da banheira. Toda vez que falava de um caso, falavam da banheira. Entendeu? Então assim, quem fala da banheira é a imprensa. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri